Música Menina pretinha, exótica não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha, menina pretinha O coletivo Fiela Enclose está há 10 anos promovendo ações que mescam arte e educação envolvendo os moradores da favela Murumbizim, localizada no Jardim Boa Vista, Zona Oeste de São Paulo e uma série de atividades culturais. O Bocê Recorde da Periferia veio conhecer o Vielada Cultural tradicional evento organizado pelo coletivo que aproveita o Dia das Crianças para pautar o resgate das brincadeiras de infância nas periferias e como elas contribuem para uma função social importante, a arte do brincar. Para a educadora Ana Carolina, as crianças são impedidas de conhecer as brincadeiras que marcaram época na vida de seus pais devido ao avanço constante dos meios tecnológicos que estão cada vez mais presentes em suas vidas. Porque eu acho que, bom, acho que a gente, os pais, eles estão envolvidos com as coisas deles, né? E aí quando a ferramenta, o celular, que é uma ferramenta, ele tem aquilo na mão, ele pega e dá para o filho no momento que ele quer continuar fazendo as coisas dele, né? E não fazer, não dar o tempo para o filho, né? E eu acho que cada vez menos os pais estão passando esse tempo de qualidade com os filhos, né? O que a gente estava falando na mesa agora, né? Foi bem isso, sim. Acho que o principal impacto é direto na criança, né? Que eu acho que a criança fica menos feliz, sabe? Quando ela está ali no celular, eu acho que você vê a criança, ela fica logo estressada, né? Depois, ela perde um pouco a possibilidade de estar ampliando a capacidade de imaginar, né? Que ela já tem muita, mas aí você vai tolindo ela nessa capacidade de criar, de imaginar. E esse impacto, né? Como foi até falado na mesa, ele vai reverberando na vida, né? Como o arte educador pode contribuir para amenizar os impactos culturais e sociais na vida de crianças que passam por esse processo histórico de se distanciar da arte e do brincar? Acho que pode ir promovendo brincadeiras, né? Promovendo que eles tenham esses momentos, né? Que é o que a gente faz aqui no Viela, né? A gente vem e traz oficinas, traz brincadeiras, traz música para eles ouvirem, para eles dançarem, para eles brincarem. Acho que quando você consegue articular isso e promover, você está diminuindo esse vão, né? Quais brincadeiras que estão sendo realizadas aqui hoje que você já brincou? Olha, a gente já brincou de pintura aqui, a gente também já brincou de teatro, né? Que a gente brincava, mas hoje em dia a gente não pratica muito porque tem menos crianças na rua. Assim, o teatro está acontecendo. Já teve brincadeiras também na quadra que teve uma vez que veio um pessoal colocando brinquedos novos na praça e a gente brincou. E hoje, você se diverte mais usando a tecnologia ou se divertindo de forma presencial com seus amigos? Eu presencial com os meus amigos, porque a tecnologia você fica lá olhando para o celular, para a tela do celular, não vê graça no joguinho com seus amigos, você se diverte, corre, brinca, pula, até dizer chega. O coletivo Viela Inclose, atuante da favela do Morumbizinho, Zona Oeste de São Paulo, há cerca de oito anos, reúne artistas e educadores para pensar ações que mesclam arte e educação, pensando em conectar os moradores da comunidade com outras possibilidades de convivência no território. Hoje, o tema é a infância e a arte do brincar. Além de ser um evento voltado para as crianças, ele também busca algum tipo de diálogo com os moradores adultos? Assim, o diálogo primeiro é olhar as crianças, esse é um diálogo, dar atenção para as crianças é uma coisa que a gente percebe que muitas vezes a criança fica escanteada na comunidade. A galera polui uma praça, destrói um brinquedo, coloca a música muito alta, não deixa espaço de brincar. Se você for ver aí, tudo está cimentado, tudo está asfaltado, sabe qual é? Tipo, nós queremos que a galera entenda que tem que deixar um espaço para as crianças, um campinho, um espaço para body good, um espaço para as pipas, sabe qual é? Tipo, acho que o que fica é esse olhar para a criança. E eu fui criança aqui, eu sei como é que é isso. Conta um pouquinho para a gente, Maria, como é apresentar para o seu filho essas brincadeiras que ele ainda não teve, mas que marcaram a sua infância? Ah, é bacana, né? Porque na minha infância eu não tive a oportunidade de ter, mas sempre que tem esses eventos aqui no Jardim Bovista, eu sempre trago ele. Em uma época na qual a tecnologia domina grande parte do tempo de interação entre as pessoas, provocar uma relação humana por meio de brincadeiras ganha uma importante função. Manter viva a tradição e a arte do brincar, não só no imaginário das crianças, como também nos adultos, que podem reviver momentos marcantes da sua infância. Laura da Silva, para o Você Repórter da Periferia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.